E aí eu vou ficar em último de novo e Deus se Deus quiser pelo menos eu vi a voz do Kizuna acho que eu nem lembro qual que é a voz do Kizuna não lembra ele e cadê o mapa escolher essa aqui hein um homenagem ao traíra que nunca mais aparece e quer ver o Kizuna vai colocar a mansão ninja vem a não não colocou é só dar do voo aquela que o Zaza curte em homenagem do Zaza é então essa aí é sem o Zaza aqui não tem não tem a pista né incrível que toda vez cair nela também e nossa essa pista não é nossa essa pista é horrível Eita eu não achei ruim não caraca começamos bem já em cruzeiro da Daisy velho eu não gosto dessa é bem mal né Qual que é essa velho Ah esse mapa é muito legal eu achei legal eu achei legal só que que você conhece muito Play 2 né Nossa agora eu não consigo mais jogar uma foto é uma pênis gente de céu e eu não é verdade o Zaza tá assim agora né velho tá lá em pôr de galinhas assim ó só curtindo piscininha velho da loja a última vez que a Nogal não tava o Zaza tava ele reclamou que a Nogal gente tinha largado ele não tava aí falou assim o fundão tá tão vazio que a Nogal ainda bem que a Nogal aí tem um azar para o que a caindo para trás ai caraca velho eu bati na planta mas não rolou nada e isso bater na minha banana rolo night eu dei carro já zero rolo night eu já vou te falar o penúltimo e o merengue aí é bem mais difícil tá e sentinelas não tem graça eles vão bem meia-boa é claro meu vídeo no YouTube não é uma coisa é um jogo na mão a mesa a mesa a cara é um bagulho no banco de trás ai meu Deus eu bati no muro porra então eu tô toda fudida ah o que vocês estão falando aí o que você liga pra isso não eu não ligo não nossa eu passei a lá meio que você quer os cascos bem eu tô aqui não fui eu eu tô aqui 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 meu casco eu tô aqui eu tô aqui o último é real velho o cara tá botadinho jogando lá no modo portado aí eu bati na mesa lá o futuro e passou na hora cara meu Deus tá com vantagem do cabelo e ai é verdade posso que eu concordo essa coisa é muito estranha velho ah ah eu tô batendo essa merda aqui velho meu Deus O que eu tô batendo tudo na última volta, velho? Joguei um casco pra trás. Pegou alguém aí? Pegou no que é? Pegou em mim. Eu que joguei esses cascos aí. Ah, eu bati com você e faz o relógio, Jeff. Nossa, galera, fica com silêncio e os azar, né, velho? Não, eu não tava lá na frente com o balão. Caraca, maluco. Skin do Casimiro. Eu mordei essa pista. Skin do Casimiro. Sabia nem pra onde eu tava indo. O Deleza Skin do Casimiro me pegou. Vigor 3K e cagando. Caralho, é verdade, mano. É, só falta três inscritos dele. Só um pouquinho, né? Não precisa ser inscritos, não. Pode ser dinheiro, velho. Mas não tem um tweet dele lá, de 2016, ele... Falando, ah, a vida é uma bosta, nada dá certo na minha vida mesmo, não sei o que lá. Não desista dos seus sonhos, né, velho? Como é que o cara tá agora? Deu dois anos no tweet e o cara estourou, tudo. Aproveitou bem o boom ali da pandemia, velho? Caraca, aquela bomba que o Heitor tacou pra trás pra ele parar em oito, mano. Não consegui mais. Tava em... Primeiro, bati na mesa, Kizuno me passou. Aí foi só ladeira abaixo. Que que é essa, velho? Também não sei qual que é essa, velho. Na fazenda que tem umas bombinhas no meio... Uns carro-bomba no meio da pista. Tem um atalho que ninguém pega. Tem um atalho que quase ninguém pega. Que eu sempre vou lá. É o que tem isso, velho? É a controvessa. Ah, não sei. Pula, pula, pastor. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. obrigado a gente bateu na bomba ali ó e olha o jogo lá na frente no carro eu fiquei desesperado velho eu fiquei desesperado eu fiquei desesperado o meu deus gostou esse casco aqui tava doido ali o caralho que isso não é sério que jogou Ah, bumerangue. Aqui o casco verde na bomba, velho. Ai, tem um carro. Meu Deus, quanto caralho, velho. Caralho, quanto caralho. Mano, eu já bati duas vezes na bomba só, meu Deus. Vai tomar no leite só. Tem cago no bumerangue e é foda, velho. Pô, capeta. Oh, desgraçado. Para essa merda de bumerangue, velho. Fogo. É que o carro tá caladinho aí, ó. Caraca, gente, não para de se bater. O delete tá caladinho lá na frente. Olha o casco azul. O delete tá caladinho aqui do lado. Atacou o taxista aí, velho. Nossa, olha o local. Caraca, olha a estrela. Puta que pariu. Bora, Bill. Bate no Sintes, Bill. Caralho, o que é isso? A gente tinha uns itens ou os itens normal? Rapaz, tu faz de novo essa merda, cara. Rapaz, tu faz de novo essa merda, cara. É um item normal. Caralho, é só item normal? Caralho, tá muito. É, normal. Nossa, ele trocou três capas vermelhos. Meu Deus. Não adianta muita coisa. Alguém paga. Desculpa, Kiko. Desculpa, cara. Achei fácil. Caraca, esse foi de propósito novo, mano. Gratuitado. Não. Poxa, ele tá falando subidinho, velho. Caraca, alguém bateu pra tudo de frente ali. Porra. Você não fala nada, calado. Lá na frente. Que lado é esse? Caralho, hoje tá foda. Caralho. Caralho, cadê o Churrosis multando aqui? Todo mundo tá utilizando. É, então. Ele tá multado até agora. É, o bot fez um atalho e ele não sabia que que tinha um atalho. Ó. Caralho, mano. Eu falei que tem um atalho aqui e ninguém pega. Nossa, gente. Teve uma hora ali que tinha tanto o Ballet View ali, velho. Verdade, velho. Bota um velhinho gritando. Ah, mas é só ele reclamar, é. É. Menos peso, né? Menos peso. A gente jogou no Mario Kart, eu acabei de entrar na foto dele lá. Era dinamical. É, ele tá aproveitando, ele tá aproveitando. É, tem mapa novo. Boa. Tem não. Hã? O bichinho tá lá. Pôr do sol no manguezal de Porto de Galinhas. A vida é boa. Ah, não é isso. Tem do Heitor. De vida, o Zaza entende, né? De vida? Não, ontem eu tava... É, ele mesmo. Isso foi ontem. Isso foi anteontem. Eu fui entrar... Eu abri a Twitch e tava lá, assim, o Zaza na categoria banheiras, piscinas e alguma coisa. Eu falei, não é possível. Oxi. Ele tava fazendo live. Tem que salvar, velho. Tem que salvar esses momentos, velho. Quando que você pretende terminar o Pathologues 2? Eu nunca nem comecei. É, então é isso. Essa é a resposta dele. Ah? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ô, Scamford, foi isso aqui? Não dá pra aproveitar o fim mesmo pra colocar a lua isolada? Que pariu. O cara escancado, velho. Esse é um cara que conhece os seguidores, velho. É melhor um ataque aí. Caralho, eu tomei o que nem, entendeu? Ué, o que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei, não. Não deu. Vocês jogaram uma bomba na gente? Se quiser ver o Pathologues 2 aí, melhor que jogar. Sai daqui aí, cara. Essa banana atrás aí. Não, não. Não, não. Só que eu assisti esse vídeo. Fiquei interessado pelo jogo, mas já tinha vídeo. Tá ótimo. Ai. Até a causa do vídeo eu até pensei em jogar, mas deixei. É, eu vi o vídeo só. Eu aprendi muito com o vídeo, já. Ai, eu peguei o vácuo daí se você quer. Oxi, velho. Que tem vácuo? Alguém bateu na minha banana, velho. Sim, aqui tem vácuo. Ai, gente, seu safado. Eu joguei meu fogo na sua barraba. Ai, não é possível, velho. Vem na hora, mano. Nossa senhora, eu quase comi meu cu. Nossa, esse verde quase tá certo, hein? Quase, mano. Perdeu no Galo. Não sei se ele ficar com o verde, mano. Calma, Nougal. Vai passar esse sentimento, já já. Vai passar esse sentimento. Vai passar esse sentimento. Pera aí. Para de pegar a moeda aí, caralho. Deixa eu fumar pra mim. Caralho, querido. Não, não. De novo fica com o bumerangue, mano. Só pega aí e sempre me acerta com essa merda, cara. Por que você não larga essa banana aí? Olha a aventura. Você podia me acertar, né? Olha esse pau aí, velho. Olha ele dentro de novo. Olha, eu não vou largar essa banana. Caraca, eu cortei um bumerangue, mano. Acho que acertaram mesmo o bumerangue. Olha o frio. Nossa. Tem um garro errado na pista também. Mal pra難ir de chover. Olha o casco azul chegando. Crispos de filha da puta, poxa. Ah não, o casco azul. O casco azul... Mano, eu tomei um combo aqui, cara. Eee... Maraginas. Porra, velho. Deixaram o Heitor passar por um casco azul. Óbvio. Graças a Deus, na última volta, o casco azul passaram. Caladinho, cara. Caralho. Nossa, será que eu tenho menino, velho? Eu fui tentar sacanhar. Tava dentro da parede, eu não entendi. Ah, que merda, velho. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Meu carro que ele tava lá. Igualzinho, velho. Igualzinho, só nos crocodilos do KK3. Essa combinação de kart aqui deu bom, viu, mano. Acho que vou voltar pro meu misinho. Ai, eu posso ir igualzinho. Nossa, ia ser muito caro não mesmo, chat, se eu ficasse preso naquela quina, velho. Nossa, olha, a voz de Heitor bugou todo bem. Ih, eu acho que tá doendo. De boa. Duas pessoas caíram? O casco verde não tocou. Não. Rapaz, eu tinha um casco verde aqui. Caraca. Caraca. Já entrou. Não, meu Deus, eu tenho sentido normal. Aqui ainda tá todo mundo. Aqui ainda tá todo mundo. Aqui ainda tá todo mundo. Aqui ainda eu tô. Eu peguei dois vermelhos primeiro, velho. Você caiu? É, então, mas assim, sumiram duas pessoas. Eu acho que eu caí. Quem foi que criou a sala? Deless. Deless. Ah, entendi. Ele tá manipulando tudo aí. Eu não. Se ganhar porque você tá manipulando. Eu não sei se eu voltei. Eu acho que eu tô no jogo ainda. Eu acho que você tá. Eu acho que tá. Acho que tá. Tem ali, ó, que não veio com 16 pontos. Ah, então. Eu vou ter ali, ó. Eu vou ter ali, ó. Eu vou ter ali. É que pra minha... Não, porque pra minha voz todo mundo começou a bugar e aí duas pessoas saíram da sala, só que aí depois duas pessoas voltaram. Mas caiu aí no damage lá que tu tá contando. Tá rolando normal? Tá, tá. Eu tô jogando aqui. Ah, então beleza. Peraí, Deless. Porque vai dando mundada mesmo assim, né? Um kart mecha? Peraí, uma moeda de segunda é sacanagem, viu? O cara ganhou vermelho, né? Peraí. 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 Peraí, 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 peraí, peraí. Peraí, peraí. Onde ele tá? Tem que sentar aqui no fundão, mano? Ah, pergunta do jogo cara que me deu uma moeda, cara. Peraí. Aí eu fiquei. Ai. Peraí, o jogo te deu uma moeda, o jogo me deu uma cascara vermelha. O combate um proxa, velho. Caraca, quantas moedas que vieram? Peraí. Peraí, peraí. Eu tinha que pegar, porque eu pegou. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tavaí, peraí. a imagem a imagem da bondade com as estrelas tá pago o que você que vem para ser de um pé e o que você não tomou esse segundo velho porque eu Pô, eu tomei da planta. Ah, é? Ah, caralho, não percebi. Deu um delayzinho pra mim, se já tava andando mais normal, né? Aqui tem que tu me tacar duas. Conversa aqui, pô. Não, não. Sai daqui, sai daqui que essa granada caseira. Sai daqui que essa granada caseira. Mano, eu tô tudo bananado. Olha quanta banana eu tenho, velho. Eu tô banan... Sai daqui, capeta! Parece uma bananada, Diogo. Aí, pro outro lado, pera. Nossa, eu botei o lado errado aqui. Oxi, o que que... Ah! Aproveitei pra passar. Ai, 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 ai. Quase caí. É o filho da puta, velho. Que porra. Ah, atenta. Droga. Na moral, velho. Fui direto na... Nossa, mas tá todo mundo me fodendo agora. Ah, que que é isso? Passou de bicho. Que que é isso? Ai, o Nogal foi em silêncio e acabou um 7 pra cá. Fala dela. Ai, eu tentei... Mano, chegou no final, eu tomei todos os itens da minha vida. Que é isso? É a life do churras e isso. Tem uma companhia aí, ô Nogal. O Jeff aí, ó. É, eu sou orgulhoso. É isso. O Jeff é tipo um zazaço, só que ele não dá registro. É. É. O Jeff é a mistura do Ted com o Aquário. Aqui ele pega a parte mudinha do Ted também. Oi, sim. A minha é só ruim, né? Oi, sim. Um combate. O Aquário nem pergunta a parte dele, né? Cara, a minha é só ruim. Esse aí no ar. Ah, só porque eu sou nerd. Caralho. As vezes eu tô na frente, as vezes tô atrás. Foda que o Denka tá mutado há muito tempo, né? É verdade. É verdade. Eu tinha esquecido que ele tava aí, velho. Pessoal, tu sabe, né? Tadinho, velho. Pra idade, ele tá com uma boa testa ainda, ó. Caralho, vocês são muito opais. Tem, mas já tá tendo mais entrada aqui, ó. Ô, pastor, a gente tem que ficar mais puto, pastor. A gente tá muito calmo. Ó, a gente… Vamos resolver isso aí, vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí. É que eu tô sem cabelo. Bora perseguir ele, que nem todas as corridas ainda. Ô, povo. Se o Simps colocar o mapa do Animal Crossing fica no inverno? Ou é só… Ou toma o… Pior que é você. Pior que é você. É, deve ser por causa da excelência. Eu tô aqui. Por que você não pergunta diretamente pra mim? É, porque eu não sei. Porque eu perguntei do Judo, cara. Eu não tô aqui, gente. Não, é uma mecânica do Judo. Não sabe a reforma, né? É, é. Espera, mas é fácil ficar. É, em relação ao que tá aqui, velho. É pela região. Eu não sei se é da com… Ai, porra, que porra. Não sei se é da região ou se é do servidor, que é o Delesse e a Bruna. Não. É o Delesse, não. É o Delesse, não. Não sei se é meio feio ou… Ah, mano, roubaram o meu negócio. Eu não peguei nada. Caralho, cara. Eu dei cara no tomadelo, Delesse. Tu tá vendo ele chitado? Ah, ele pegou isso, cara. Os caras não deixam eu pegar isso. Fudeu, Delesse. Se afasta dele. Se afasta aí, olha aí. Ah, essa bomba. Vai somar no fundo, cara. 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 Ai, eu já tinha que saber o que aconteceu, cara. Mas não dava até agora. Ainda bem que anjo, pô. É, eu tava ali, pô, pra fazer maldade, o cara tá com uma bomba pra trás. Ah! Ah! Que isso? Casca azul, velho. Fred, você é um bananão. Nossa. Ah, casca azul, velho. Por quê? Se é o Heitor, nunca fica casca azul. Não sei, cara. Caralho. Não aguenta o jogo. Nossa, mas eu tomei o... Nossa, limpei as bananas agora. Ah. Caralho. Caralho. Ah, vai lá, Lucia. Aí. Tudo que é coisa. Viu, casco verde, azul. Tá fudindo, tá fudindo. Sai, sai, sai. Caralho, não sai. O alguém não foi pra esquerdinha. Ah! Calma, Nogal. Nogal. Nogal está de evoluindo. Caralho. 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 Ai, quase que eu peguei na bunda do Kizuna, ia ser tão bomba. Caralho, né? Caralho, né? Caralho, né? Caralho, né? Que saco, apanho de que? Eu também sei. Eu acho que foi de uma planta fora. Ah, outro casca azul, mano. Eu falei. Vai, pega essa... Porra, velho! Vai, povo esposa, velho! Estou tomando tudo aqui, só porque eu joguei uma bombinha pra frente, cara. Meu Deus, está todo mundo passando! Caralho, cara. Caralho, cara. Ai, obrigado, Jeff. Obrigado, Jeff. Vai tomar uma moeda nesse tanto que eu apanhei. Obrigado, Jeff. Nossa, obrigado. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Você quer uma pipoca. Fala com o Charlo do Después, meu. Você quer uma pipoca. Fala com o Charlo do Therefore. Puta mandando pipoca. Tu não viu que tá vendado com um olho vendado, velho? Deixa eu ver se tem moeda assim. Quem tava e primeiro isolado, que pipoca. Ai, que pipoca do J move zinho. Queus e que não acontecem foi porra. Tadinho. É verdade, né? Quem é o Pipocqueiro? Mozambique, Efragt, Né, Isola, Ferro, Que demora também. Como é que eu ia ver se tá vindo Casca Azul? Eu vou ouvir depois. Pra ver se é verídico. Mas avisa, o jogo avisa no mapa que tá vindo Casca Azul. A gente sempre grita. A gente sempre grita. É, também tem isso. É mais fácil eu saber que tá vindo Casca Azul. Porque alguém gritou do que porque eu olhei o mapa. É verdade. É verdade. Eu gosto de entrar na frente do Casca Azul mesmo. Eu não insisto. É só pra eles pra acertar. Faz Rainbow Road. Ele tá me vendo, ele tá me vendo. Rainbow Road. Não, dá o Casca Azul e eu saio do meio da pista. Ele vai pelo meio. Aqui não vale a pena colocar Rainbow Road quando o Kizuna tá jogando. Que ele usa o bagulhinho pra não cair. É. Só que ele tá sem. Que legal. Legal. Ele não vê. A gente não vê não. Ah, a gente não vê. Ah. A gente não vê, porra. Ele entendeu. A gente não vê, porra. Ah, vem cá. Que banana safada, velho. Porra. Vamos lá. Ai, meu Deus. A gente não vê. Tem muita força. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Eu tô com o lado errado, puta, que pariu! Caralho, olha da puta! Quem não quer... Ah, não quer... Opa! Ah, trocamos de estrelinha! Eu já o todo pra pular, ô senhor! Sim, querido, moleque! Calma aí, você tá maior que eu, puta! Aí vem o gato azul, vem na hora do negócio, velho! Vai tomar, pega comigo também! Você vem comigo! Tomar tudo, cara! Você me joguei em cima de você! Eu me joguei em cima de você! Filha da puta! Filha da puta! Nossa senhora, nem sim, mas o que eu tô fazendo? Não sabe nem eu, viu? Ele jogou no buraco também, né, seu animal! Já tá caindo! Ah, já era! Ah, caí! Eu quase caí! Vai tomar no cu, cara! Toma, sim! Um pra trás ainda! Na última volta! Ah, vai descrever! Não, não pegou, não! Fiquei certo! Caralho! O que aconteceu? Só sei que aconteceu! Meu Deus! Meu Deus! Ai, que delícia, velho! Que delícia de calma! O japonês nasce cheatado já! Só sei que aconteceu! Tirando os Ings! Eu errei o último bumerangue ali, velho! Que era pra acertar o Kizu! Não sei, velho! Não sei, velho! Não sei, cara! Virou capitão! É ótimo! É um bumerangue, velho! Pior que ele acerta essa merda, cara! Pior que é! Crack? É, então! Eu tentei acertar o Denkai! Não acerta! Eu sou muito ruim! Quando teve uma hora que veio o Casco Azul, eu ia passar junto com o Pastor no meio daquele negócio lá que desce, velho! Aí, por um framezinho, acertou o Pastor no meio acertou, velho! É, então! Tipo... Ou eu tomava porrada dos negócios no chão ou do Casco! Um cheirinho de manteiga! É aí, velho! Um décimo depois! Vamos botar pro Denkai não ganhar itens! Triste! Triste! Até aqui o Denkai abençoado, então, mano! Ô, Diogo! Vamos botar pro Denkai não ganhar item aí! Só pra equilibrar! Você que tem a benção! Denkai não é das corridinhas! Deixa ele ser item só na corridinha, só! Ah, atendi! É, então! O mapa do Denkai, galera! Ih! Massinho! É, ele que ama esse mapa, sempre que gosta de botar nesse mapa! Ah! Pra mim, ele tá caracterizado! O mapa do Denkai! Não, faz sentido! Pior que não, Trê! Mas ele gosta muito desse mapa! Ah, tá! Não, eu entendi isso falando! Ele ganha nesse mapa! É, porque teve gente que passou reto ali! Peguei uma moeda! Ah, Denkai, você perdeu a chance de acertar o Denkai de moedas! Pegando diesel aqui! Certei o Aquário! Ah! Não, eu fiz a cagada sozinho! Vocês não acertam não! Eu fiz a cagada sozinho! Vocês ninguém me atrapalhando! Cara, é? Ah, caladinha na frente! Lá, lá, lá! Caraca! Nossa! Tá cheio, né? Uau, boa! Ah, meu, cara! Já dá pra casa! Nossa, mas eu não consegui passar... Ai, não peguei e deu... Ai, droga! Nossa, eu não sei o que fazer isso, um milagre. Isso é muito bom, né? Cascazul! Eu já até olhei para o mini mapa. Para com esse comemora do outro, cacete. Olha o que eu vou tentar me acertar. Esse corno, velho. Esse corno, vai fazer, né? Caladinha, tá ficando melhor. Eu vou cair, cumpra, cumpra. Ah, vem o casco vermelho. Ah, não, velho. Eu grito, achei que ia vir. Dois cascos! Um cogumelo, velho. Dois cascos! O que você acha de perder a estrela, mangal? O que você acha de perder a estrela, mangal? Ih! Aí, nogal, um abraço. Fica, cacau! Ai, pega, cacau! Mano, o que aconteceu aqui? Vai, vem! Caralho, que fã doido desse casco, velho! Olha o Kizu, rapaz, porra, né? Olha o Kizu, rapaz, porra, né? O Kizu, vai tentar me acertar, mano? Fui eu, ué? Eu aqui o último fui eu. Caralho, Kizu, ele esquiva. Ele esquiva, velho. Como é que você? Você ainda caiu na bomba, né, Cis? Cascazul. Cai na bomba, caiu na bomba. Meu Deus, tem que se tomou o casco. Tudo aleatório aí. É, vem que não foi mim. Tudo fodido ali, velho. Eu vou bater no Pi. Ô, vou cair no buraco. Ai, é. Ah, não, acho que ele não vai ficar forte, então. Meu Deus, isso é grave, não tem, mano. O Kizu se recupera muito rápido, mano. Ele já tá aqui, já. Não faltou a punha nessa aqui, velho. Não é, não é, não é, não é, não é, não é? Puta que pariu essa banana. Ah, que isso? Ele se recupera muito rápido. O Kizu tá igual ao Frost, mano. Ele toma o hit sem perder velocidade. Meu Deus, eu desviei porque eu fui leio. Ah, roubaram. É a planta. Caralho! 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 Feliz da vida! Caralho! 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 Nogal fez xixi no lugar certo. Você viu, né? Mano, eu ouvi alguém reclamando que alguém roubou o item de alguém. Aí a Nogal começou a rir e de repente ela falou meu controle desconectou. É, foi o Carvalho. E ainda chegou incesto, tá? Olha os caras jogando Mario Kart sem mim. Ele é carioca, né? Culpa do Heitor. É, é verdade. É culpa do Zaza que tá viajando. O cara tira a férias, né? Quem é que tira férias? Quem é que tira a férias? Falando em férias, acho que as minhas férias é daqui um mês, dois meses, né? Felizmente. O cara trabalha e não sabe quando é as férias dele. É, o que mais você esquece suas férias, melhor. Um trabalhador, um trabalhador, né? Quem venceu, venceu. Não, mas peraí. Você tá de férias ou você vai pegar férias agora? Vai pegar, eu acho. Ah, tá. Não, não é agora, é daqui uns dois meses. É que você falou com um tom, tão decepcionado, tá, né? Black Ice, menino, não trabalha. É, porque ainda falta dois meses, pô. Ah, mas já faltou mais, pô. Já faltou mais, pô. Aí você falou, ah, o papai falou, pô, você não sabe quanto é que eu quero é? Quanto mais você esquecer, melhor, pô. Adorei, Zaza. É, então, a lógica aí. Zaza tá no chat ali, ó. Ah, eu vou ficar aqui o meu próprio casco, velho. Eu mereço. Foi o meu amigo que pegou, que pegou a mão e pregolou. Tá aí, grita pra dentro. Nossa, sei lá, a primeira vez que eu tô aqui na frente, eu percebi que essa bola dá vaca. Grita pra dentro, eu tô falando caladinho. Ai, puta. Você mandou, é papai, é a calada, é papai, é a calada. Aí eu me bati na bola de novo. Foi uma parada de uma bola assim, velho. Quando ele acaba batendo, é bacana. É muito baco esse negócio. Ah, eu tô em décimo, seu nota 10. Roubaram minha bananinha, velho. Tem alguém preso no Kimbole, velho. Eu tomei tudo. Qualquer bananinha eu já tô metendo na mão. Ah, é supermerade, velho. Passaram a mão na minha bananinha. Caindo na parada. Que triste. Cara, eu tomei tudo de mim. Tem alguém atrás de mim ou só eu mesmo? Eu não peguei isso, não. Eu não peguei também. Meu Deus, isso que tá com essa bomba, velho. Fui eu. Fui eu aí. Desestabilizou, né? Desestabilizou, né? Não, você subundou, eu já fui perdido. Desconcentei com essa bomba ali. Eu não caí. É, é. Mas não veio moeda dessa vez, né? Ah, nunca sei o que é essa porra. Caralho dele, essa abriu mão. Me zoe eu. Vai esperar na hora de me mudar aqui, porque tá dentro de boa, fazer me errar. Olha o cascasão. Olha o cascasão. Olha o asco aqui. Olha o tamanho do cimbol do cimbol que cimbe acertar, cara. Olha o cimbol, cimbol. Pegou o meu... Meu pito duplo. Cara, que com eu quero tacar o casco verde em mim, eu mereço perder essa. Eu mereço perder o segundo casco verde que eu taco em mim mesmo. Por que o Zazao levou o Zazao lá pra praia? Daria pra ele jogar agora. É verdade, né, velho? Ah, mas ele não levou? Acho que ele levou sim. Ah, o Zazao levou na TryHard pra tirar minha vitória. Eu tinha ganho o beat pra ter uma vitória só, velho. E o cara vai tirar. Quem chamou o TryHard? Olha aqui, torcílio da suta. Ai, tudo foi nele, cara. Não foi nele. Foi mal, foi mal. Vai na raça. Agora, galera, eu vou tomar tudo agora. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Caraca, aí tu é. Ajudar, velho? Jogou na minha frente, pô. Bota aqui, aqui. Correu que tu. Agora eu já caí pra clara. Aqui acabou, aqui acabou. Ah, cara, a gente chamou o TryHard. Na moral, cara. Que corre. Ah, Deleuze! Maluculito, velho! Caralho! Caralho! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Kizuna ainda nem ganhou, cara. Ah, eu achei que ia ficar em 7. Ganhei um troféuzinho. Quem tirou o Kizuna do porão? Ah, pô, o troféuzinho tá bom. Que moral. Alguém devolve o Kizuna pro porão, por favor. É, mano. Joga a chave. Terceiro, velho. Patroa ainda resolveu dar um switch pra ele brincar lá no porão, velho. Eu vim te lembrar que você tem que se hidratar E se gostou do vídeo você vai compartilhar O canal da Clivezinha tem mais vídeos pra você Por isso eu recomendo você se inscrever E só pela vergonha dessa música cantar Dê um like nesse vídeo para me ajudar Além disso faço lives a roxinha segue lá Tenho mais do que certeza que você vai adorar